E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Fala, meus amigos! Está começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Eu vou trazer pra vocês previsões inéditas, previsões tensas e sinistras do nosso querido vidente Carlinhos. O contato dele vai aparecer durante todo o vídeo e o canal dele estará na descrição. Prestem bastante atenção em tudo que o vidente revelou. Roda aí! Quero mandar um abraço a todos os gaúchos maravilhosos e gaúchas maravilhosos. Eu amo vocês, viu? Um abraço ao pessoal de Santa Catarina. Bom, vocês têm acompanhado minhas previsões na internet? Vocês têm visto eu falar relacionado humano, tá? Então deixa eu pedir pra vocês... Como é que o nome tem que falar lá? O pessoal vê? Vou achar na internet lá? Vocês têm visto eu comentar relacionado ao mar, né? Vocês têm visto? Têm visto eu falar, né? Quando eu falo em altura, passando a avenida, vocês falam... Nossa senhora! Esse cara faz um pânico. Ai, ai, ai... Então prestem atenção. Vocês dão uma olhadinha... o que os especialistas estão comentando na internet? As pessoas que estudam... lá pra cima... Dá uma olhadinha... como é que é o nome? Como é que é? O nome? Pode colapsar e ameaçar vida na terra. Puxa na internet aí... Corrente oceânica... Pode colapsar... Pode colapsar... É ameaçar vida na terra. Dizem estudos. Não é o Carlinho Vidente. O Vidente falou lá atrás. De 2025 a qualquer momento... Marca que eu tô falando pra vocês. Não é o Carlinho Vidente que tá falando. Corrente... Corrente oceânica... Oceânica... Pode colapsar... Tá? E... E fazer o que na terra? Só pra eu mostrar pra eles que vocês entendem. É ameaçar vida na terra. Ou seja... Aguardo que eu tô falando pra vocês. Quando eu falo vida na terra... Nós não estamos falando... Nós não estamos falando pra você que mora... Dentro de Salvador... Na capital de Salvador... Nós não estamos falando pra você que nós estamos falando de quem mora no Paraná, em alguns lugares, que não seja no mar. Quem morar próximo ao mar, o bicho vai pegar. Escuta o que eu tô dizendo. Vocês vão ver. E olha... Eu só espero em Deus que Ele me dê vida a poder... Não... Na verdade eu nem desejo que isso aconteça. Na verdade eu nem desejo que isso aconteça. Mas... É só pra vocês entenderem. Eu não quero nem que isso aconteça. Mas tô contando pra vocês o que eu vi. Tá? Eu vi... Santa Catarina inundada. Não existindo mais aquela frente de prédio ali... Prédio de Neymar... Prédio não sei de quem. Ali só vejo esqueleto. É o que eu vejo. Isso não quer dizer que vocês são obrigados a acreditar em mim. Tá? Só eu falei isso. Depois disso... Algumas pessoas... Claro... Copiaram. Se vocês dão uma olhadinha... Vocês vão ver que eu fiz essas previsões... Dentro de uma televisão... Lá de Santa Catarina... Dentro de... Santa Catarina eu fiz dentro da televisão. Tem uma televisão famosa lá. Não sei se é a Globo lá. Eu não sei. É uma coisa verde. Eu não sei. Lá em Santa Catarina eu fiz em Fortaleza. Tá? Eu fiz em Fortaleza na TV diária. Eu disse que eu via... Tá? O mar tomando... Uma boa parte do Espírito Santo... Tá? Do Espírito Santo... Uma boa parte de Fortaleza... Praia... Santos... Santa Catarina... Inclusive Itajaí ali... Aquele lugarzinho ali... Meu Deus do céu... Que Deus abençoe vocês... Me perdoem se vocês gostam de mim... Moram aí... Mas entenda... Eu só faço previsão... Tá? Eu vejo isso... Tá? A água... Gente... Da primeira rua... Até a terceira rua... De frente pro mar... Você conta... Avenida principal do mar... Conta... Avenida principal do mar... Que é onde tem os bacanas... Que aquilo vai virar água pura... Tá? A parte que traz a segunda rua... E a terceira rua... Até ali... A água vai chegar de 3 a 4 metros e meio de água... Tá? Então você imagina... Quem mora em casa... Os apartamentos... Primeiro andar... Segundo andar... 3 a 4 metros e meio de água... Então os prédios de aplicação... É esqueleto... Casa então... Tchau pra eles... É só... Então até a terceira rua... Aquilo ali vai virar... É... Restos de prédio... É... Casas de urbada... Tá entendendo? É o que eu vejo... Isso... Santa Catarina... Rio de Janeiro... Santos... São Paulo... Tá entendendo? E algumas outras cidades do Brasil... E... Fora do Brasil também... Eu vejo algumas coisas assim... Fora do Brasil... Só que fora do Brasil vai começar como se fosse uma tempestade gigante... Com água... Mar... Vento... Tanto que eles já estão até falando já... De 2025 aí... A qualquer momento... Estou falando na internet... Não estou inventando não... É o caso... Eu já fiz a previsão lá atrás... Não é agora... É para fazer alguém colocando na internet... Você está vendo isso... Você está vendo aquele outro... Acertei mais uma... Só sabe fazer isso... Só... Nada a mais... Vocês entenderam... Então... Eu não... Eu falo adiantado... Eu vou contar um negócio desses cacientes... Aí vocês vão estar vendo... Igual o pessoal do Chile... Quando eu estive no Chile... Tá... Levaram umas mulheres... Um monte de gente lá... Aliás... Eu quero mandar um abraço para... Eu acrescentar... É Joaquim... É Joaquim o nome dele... Eu não lembro mais... O apresentador... A apresentadora maravilhosa... Vocês são maravilhosos... Eu amo vocês... Vocês aí no Chile não sabem o tamanho... Da riqueza que vocês têm na minha vida... Me deu muito mais nome no meu trabalho... Que já estava estourado... E hoje... Muito mais... Graças a vocês... E a todos os jornalistas... Não só do Chile... Mas do Brasil... Que me ajudaram... Me levaram no seu rádio... Na televisão... Enfim... Eu não seria carinho incidente hoje... Eu não ajudaria tanta gente... Se eu não tivesse a ajuda de vocês... Então... Agradecer a TV Chilevision... Lá no Chile... A TV Chilevision... Quando eu estive lá... A primeira vez... Perguntaram para mim... Se eu via... Um terremoto... Tá... Se eu via algum terremoto... No Chile... Eu falei que eu via... Vindo do Sul... Olha só... Quem mora no Sul sabe... Que eu não conheço... Eu não conheço o Chile... Foi uma vez só... Direto para a televisão... A TV Chilevision... Lá é a Globo... Como se fosse aqui no Brasil... A TV Chilevision... Eu estive lá... Perguntaram para mim... Numa roda... De mulheres... Você vê... Terremoto para o Chile... Eu falei... Vejo... Ah... Mas... Normal... Chile aqui é um lugar que tem muito terremoto... Mas você vê... Vem de onde? Olha de onde eu falei... Vem do Sul... Aí... O apresentador... Peraí... Mas no Sul... Não tem mar... Isso ele dizendo lá... Do Sul não tem mar... Eu falei... Eu vejo... Vindo do Sul... Aí... Não sei... O pessoal... Algumas mulheres questionaram... Você sabe como é que é... Quando chega um galo no terreiro dos outros... Ele é pintinho... Você só escuta... E eu não sabia nem falar a língua direito... Eu estava com um fone de interpretação... Eu falava e você entendeu o que eu falava... E eu entendeu o que eles falavam... Beleza... Gente... Juro por Deus... Dez dias depois a televisão ligou para mim... Balançar batu... Com a audiência danada da televisão... Vocês têm uma ideia... Se não me engano... Começou oito horas da noite lá... Não sei como é que foi o negócio de horário... Não entendo bem... Eu sei que é meia noite... Já está no programa deles ainda ao vivo... Aqui a audiência... Pegou fogo... Vai escutando... Fui embora... Dez dias depois me ligaram para mim... Carlinhos... E o pessoal... Todo mundo comentando... Tá... Todo mundo comentando... Deu um terremoto 7.4... Uma coisa assim... Que sacudia tudo... E o pessoal gritando... As coisas sacudindo... E falava... Olha... O Nostradamus brasileiro... Olha só... O Nostradamus brasileiro comentou... Ninguém quis acreditar... E veio do Sul... Olha aí... Veio do Sul... Então... É só para vocês entenderem... Eu nunca tinha ido naquele país... Mesmo que eu quisesse comentar... Como é que eu ia falar de um terremoto que vinha do Sul... Se o mar não vinha do Sul... Segundo eles lá... Eu também não sei se estava falando certo ou errado eles lá... E veio do Sul... Então é isso que eu quero dizer... Não precisa acreditar em mim... Guarda... Com natureza... Um dia... Se Deus me levar... Vocês vão ver as coisas acontecendo... Eu falo assim... Olha... Lembra o que o Videte Carlin falou? E aí é assim... É que nem Chico... Chico Xavier... Chico Xavier fez tanta coisa no mundo... Ajudar as pessoas no Brasil... Depois dele morrer... Tem que começar a divulgar mais o nome dele... Vê se dá para entender... Depois que a pessoa morre... É que eles tentam fazer alguma coisa... É mídia... Enfim... Você está entendendo? Às vezes a pessoa não tem o valor merecido... Enquanto vivo... Mas depois de morrer... Para dar mídia... Eles falam... É só você dar uma olhadinha na internet... Que vocês vão ver o trabalho social que eu faço no Brasil... Levando comida para o povo brasileiro... Sabe? Eu sou o homem mais feliz do mundo nesse sentido... Aqui... A Maria Júlia disse... Eu lembro dessa... Eu lembro dessa previsão sua... Então é isso... E eu fiz em Balneário Camboriú... A televisão nunca mais me chamou... Mas sabe por que não me chamou? Porque eu... Sou polêmico... E eu comento na cara... Não tem esse negócio... Eu não tenho negócio de falar bem de governador... De prefeito... Eu falo bem daquilo que eu vejo que está verdade... Vocês estão me entendendo? Eu sou esse cara que vocês estão vendo aqui... Na lata... Tá? E te olhem comigo e não tem arrego... Se eu erro... Eu falo... Gente... Eu errei... Eu falo... Isso é a internet... Eu errei... Olha que bonitinho... Agora você não vê gente comentando por aí... Se eu ver gente falando acerto... Mais um... Mais um acerto meu... Eu comento anos... Meses... É assim... Vocês viram comentando da Azul esses dias... Não viu? Vocês viram as previsões minhas falando da Azul... Dei nome... Não viu? Escudo o que eu estou dizendo... Só basta cair um avião qualquer aí... Mais um acertou! E aí... O pessoal pensa que... Aí não olha... O que que a pessoa faz para servir o próximo... O que que a pessoa doa... Para ajudar as pessoas que passam necessidade... O que que as pessoas fazem... Não... Carim de dente é completo... É comida... É previsões... A pessoa tem condição de fazer a consulta... Ele... Ele fala comigo... Eu... Eu... Eu ajudo... É assim que funciona... Tá bom gente? Amo vocês... Um beijo no coração de vocês... Se isso faz parte da minha vida... Tá? A Sérgia... Sérgia Zacaria... Fica triste não... Que você vai se recuperar... Eu vou orar para você... Você vai estar curado em nome de Jesus... Tá bom menino? Que Deus te abençoe Sérgia... Se você gostou... Só vou pedir para você deixar um like... Se inscrever aqui no canal... Compartilhar o vídeo nas redes sociais... Vão lá no canal do Vidente Carlinhos também... Um grande abraço... E até mais! E até mais!